A bola ali, passou por dois jogadores, aí foi seguro um pouco, mas o árbitro disse que não foi nada. Esse é o garoto Kaique Ferraz, que me confirmou ontem, Lucas, que tem 1,84m de altura. É, e hoje vai ser um grande confronto aí entre Kaique Ferraz. Olha a bola na direita, fez o cruzamento. Tentativa da jogada. Luan tentou na primeira, ela fica amascada por ali, o Pabllo, camisa número 13, briga por ela. Luan bateu forte em diagonal. Goleiro acompanhando o futebol maior. Tentou fazer o giro. Tocou, bateu e o gol. Gol! Tem escanteio pela a esquerda. Tite, cruzamento. Quase deu certo, quase faz o segundo gol. Você riscou de logo. Autor do gol. Beleza? Maravilha. Você acompanhando tudo isso junto com a gente. Olha o bate e rebate na área. O tapinha na bola e o gol do Juan. Vamos que todo mundo goleira lê. Pois não conclua. Tivemos aí a notícia que o Campeonato Paulista aí, o público vai ser reduzido. Ih, que bom, a bola roubou por ali. Oeste no arremate do rei. Vem pra cobrança. Pé direito na bola. Bola na área. Subiu o grandalhão Ferraz. Fica no bate e rebate no perde e ganha. Tira de forma parcial. Mas ela cai ainda com o anjo. Chegou batendo em diagonal. Que fonte. Fez a proteção. Eu vou falar uma coisa pra você. Depois do Wellington. Olha o Wellington. Partiu em diagonal depois da falha do seu marcador no que tentou bater em diagonal. Pra o Kevin. Ele bateu. Explode na barreira. Ih, que balaço do Flávio. Nuguzou o árbitro. Correu pra bola. Bateu. Gol da equipe do... Pé direito. Bateu. Foi pro fundo da rede. Gol do... Autorizou. Partiu. Pé direito na bola. Ih, que bala. Autoriza o árbitro. Partiu, né? Que bala. Bateu no alto, no canto esquerdo. Autoriza o árbitro. Bateu, Ih. Bateu com raiva, com força, fazendo o terça. Partiu. Pé esquerdo na bola. Forte. E faz o gol. Partiu. Pé direito na bola. De... Vai, o Bonifácio. Também não tomou distância. Vai para a cobrança. Pé direito na bola. Bateu e o gol. Gol do OS. Autorizou o árbitro. Partiu pra bola. Bateu e o gol. Gol do Ibraxina. Tomou média distância. Partiu pra bola. Gol. E aí